E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal! Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado? Olha, eu espero que sim, galera, porque hoje tá um dia lindo aqui na minha vida, velho! Eu já logo tratei de correr, vim aqui pra fora, o meio do mato, pra ser mais sincero pra vocês! Pois hoje eu tenho uma novidade que alguns de vocês já estavam esperando, inclusive, e finalmente ficou pronto, gente! Pera, vou me enganar aí pro meio do mato que eu vou falando com vocês e mostrando também, assim é melhor! Pra quem tá acompanhando a saga de vídeos aqui do canal que tá saindo todos os dias, viu que na semana passada eu comprei online pra gente poder ver se chegava tudo certo e tudo mais, e se realmente iria funcionar uma moto! Tá brincando comigo? Não é uma coisa que você sai assim comprando todos os dias, mas eu resolvi fazer essa compra online pra gente ter a experiência juntos e saber se de fato realmente a moto que eu comprei iria funcionar! Não vai dar não! Pois bem, e não é que o negócio realmente chegou? A moto veio embrulhadinha toda desmontada dentro de uma caixa e foi o maior rolê pra gente conseguir montar ela! Meu Deus! É muito grande! Tá bem grande! Caraca! Ué, do meu tamanho, velho! Olha isso dentro, filha! Todinha! Deixa eu ver esse pesado, pera! Porque às vezes, né, é grande, mas não... É, não sei não! Pesadinho, hein? Será que você pegar numa ponta e outra gente consegue? Não sei não, viu? Não sei se eu tenho força pra isso, não! Nossa! Ele tá no meio disso, velho! Dá pra eu ficar em pé aqui de boassa! Bom, aqui na frente a caixa tá um pouco danificada, eu acho que deve ter sido no momento que deixaram, Mas acho que depois dessa eu já acabei dando todo o spoiler pra vocês do que é, né, gente? Se liga só nesse pneuzinho aqui! Sim, gente! Finalmente chegou a minha primeira moto de guia! Eu já vi há um tempo falando pra vocês aqui no canal que eu tinha muita vontade de ter! Gente, dá só uma olhada nisso, cara! Que da hora, mano! Eu tô me sentindo muito feliz de tá abrindo uma encomenda que nada mais é do que uma moto de trilha! A nossa chave, rapaz! Olha isso! Chavezinha da moto em primeira mão aqui, que eu queria dar a primeira partida pra gente ver ela funcionando, hein? Aqui também os manuais, as paradas aqui do proprietário... Vixe, vai ter muita coisa que a gente vai ter que aprender juntos! Então vai ser uma nova fase, uma nova temporada de vídeos que vai vir aqui com um novo veículo! Agora, né, só mais carro, skate e bicicleta! Tem moto de trilha também, gente! Não vejo a hora de montar esse troço! Que beleza! Pois bem, meus amigos, finalmente conseguimos montar ela e ficou pronta! E sem mais enrolação, eu quero mostrar pra vocês a minha nova moto de trilha! Galera, dá só uma olhada nessa belezinha que tá aqui na nossa frente! Gente, cara, se liga nisso, como essa moto é da hora, véi! Ela é muito alta, tá ligado? Eu até estranhei depois que a gente terminou de montar de tão alta que ela ficou, sério! Eu achei que era bem menor e eu gostei muito, mas muito do resultado, cara! O que vocês acharam? Eu quero muito que vocês comentem aí que eu vou adorar ver a opinião de vocês! Eu tô até suando! Bom, como vocês podem ver, o pneuzinho dela aqui é bem ideal pra poder fazer trilha, andar no meio do mato e tudo mais, tá ligado? Ela também tem amortecedor aqui do lado, que isso vai ajudar bastante a gente passar em buraco ou nas trilhas! Tem um velocímetro aqui também, se a gente quiser dar uma olhada! E alguns outros acessórios até a mais, ó! Como o espelhinho, o farol da frente, as lanternas aqui da traseira, ó! De ré! Pois como eu falei pra vocês naquele vídeo que ela chegou pra mim, ela é uma moto de trilha, mas também pode ser usada na rua, galera! Por isso, então, que ela tem algumas coisas a mais, como, por exemplo, aí, os espelhinhos! Ninguém utiliza isso daqui no meio do mato, né? Mas pra andar na rua, você precisa disso, precisa disso daqui também! E daquelas lanternas vermelhas traseiras? O legal é que eles são de rosquear, então é muito prático! Eu consigo tirar os espelhinhos sempre que eu quiser andar com ela no meio do mato ou que eu não quiser utilizar eles, de fato! É só rosquear ali, então, tirar eles fora e a gente pode utilizar ela tanto pra rua quanto pra trilha, quando a gente quiser! Bom, vamos ver se eu consigo ligar ela aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, ó, vou me inserir aqui a chave no local, aí a gente liga, ó! Pronto, ligou! Acendeu até ali a luz do neutro, tá vendo ali, ó? Se tá no neutro, tá ok! Senão a gente teria que mudar a marcha aqui, galera! Tem marcha, véi! A gasolina já tá aqui, ó, deixa eu colocar no online pra poder já liberar! E aqui dentro, eu tenho que mudar uma chavinha! Aqui dentro! Aí! Pronto! Agora, rapaz, é só montar em cima! Olha como ela é alta! Se liga, mas eu também sou grandão, coube certinho pra mim! Liga aqui a chavinha, aperta aqui, girou um pouquinho e... Opa! Pera, pera, pera! Vamos, minha filha! Vamos, liga, 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 liga! Talvez eu acho que tá faltando é gasolina! Quê? Eu me esqueci de vir preparar antes, né? Vamos, filha! Ah, rapaz! Faltou alimento que eu esqueci de comprar! Ó, aqui também tem uns botões de farol, aqui também, ó! Pra ligar a seta pra um lado ou pro outro, a buzininha, ó! Ah, mulher, te segura! Aí sim, aí sim! Tô chegando! Recepciona a nós não, filha, vai, liga! Opa! Vai, 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 vai! Tem que ter um pouquinho, um pouquinho de gasolina! Não veio, será? Nem um pouquinho! Aí não, né? Vixe, que isso! Pelo amor de Deus, filha! Achei que tinha ligado! Vamos! Dá um moralzinho pra nós! É, galera, tô vendo que o negócio não vai dar certo, não, viu? Caramba, onde é que eu tava com a cabeça de começar a gravar a parada e esquecer da gasolina? O principal! Meu Deus! Mas vocês dão desconto, vai! A minha bicicleta, eu não preciso colocar gasolina pra andar, não! É que essas coisas é novidade, motim e tudo mais, acabou de chegar na minha vida! Mas fala aí, eu quero saber o que vocês acharam! Uma belezinha, né? Eu acho que provavelmente eu também vou tirar esses decalques aqui, ó, que vocês estão vendo, alaranjado com branco e tal, escrito essas coisas assim, ó, e deixar ela toda azul, só com o banco preto! Eu acho que até isso eu vou tentar tirar aqui, ó, é uma tinta! Talvez a gente pode escrever o UOU aqui, gente! O que vocês acham? Aqui também, ó! Dá pra gente dar uma modificadinha nela ainda mais, pra deixar ela mais a minha cara e a do canal, porque eu não vou ficar fazendo propaganda de graça pra essa marca aqui não, né? Mas aparentemente deu tudo certo! A nossa nova moto de trilha aqui dos Estados Unidos tá montada, só falta gasolina, né? Mas agora já dá pra gente sair por aí explorando, gente, no meio desses matos aí e tudo mais, quero só ver os videozão, velho! Tacar a GoPro na cabeça e sair por aí! Ó aqui atrás, ligadinho, ó, então tá com bateria, tanto é que tá até buzinando! O problema mesmo eu acho que é a gasolina aqui dentro, gente! Eu esqueci, eu coloquei até óleo, mas esqueci da gasolina! Olha lá, tá seco, não sei se vocês vão conseguir ver lá dentro! Tá seco, seco, seco! Tenho que ir urgentemente do posto, só que eu não sei como é que eu vou tirar essa moto daqui agora! Vou ter que levar ela no MUC, putz, até em casa! Vambora! Caraca, agora o nosso kit tá completo! Golfão, teto solar e a nossa motinho de trilha aqui dos Estados Unidos, velho! Caramba, olha essa garagemzinha, tá tomando forma e tá ficando bonita, hein? O nosso estúdio já não é mais o mesmo! Nossa, galera, tô pingando, vim de lá aqui trazendo ela! Eu fui andando, tinha um pouquinho, um restinho de gasolina, mas eu esqueci que eu tinha que colocar mais e infelizmente acabou! Mas o que importa é que eu mostrei pra vocês! Eu tava devendo esse vídeo aqui no canal, então finalmente a gente concluiu essa parada e agora vocês podem ver aí a minha nova motinho! Eu aceito muitas sugestões de vocês aí embaixo, principalmente com relação às mudanças que eu disse a vocês que a gente poderia estar fazendo, ou alguma dica, sugestão, o que você quiser me dar, pode comentar bastante aí que eu vou estar de olho em todos os comentários, tá bom? Não vejo a hora da gente estar fazendo o primeiro rolê com ela, só preciso calibrar a bichinha, encher de gasolina e pegar meus equipamentos, que logo mais a gente vai fazer isso daí, fechou? Enfim, galera, eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida, um episódio do meu sonho, mais uma parada maluca, a gente se vê amanhã porque é vídeo todos os dias, valeu, falou e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.